Saúdo a sua excelência, ministro Gilmar Mendes, presidente dessa corte, o seu ministro Menezes Direito, que prestigia também essa audiência pública, o doutor Antônio Fernando Barros da Silva e Souza, procurador-geral da República, ministro José Antônio Dias Tófoli, advogado-geral da União, subdefensor Leonardo Matar, defensor público-geral aqui da União Exercício, doutor Alberto Beltrame, secretário da Atenção à Saúde, representando o Ministério da Saúde, doutor colega também da Academia Flávio Pansieri, presidente da Academia de Direito Constitucional e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, representando a presidência do Conselho Federal, colega magistrado e representante aqui da presidência da MB, doutor Marcos Salles, também agradecendo pelas generosas palavras a mim endereçadas. E é inevitável aqui quem fala nessa fase dessa audiência, certamente não poderá evitar algum tipo de repetição, mas tentaremos fazer aqui um filtro produtivo. O debate da judicialização é comum no direito comparado e o Brasil não pode, digamos assim, reivindicar aqui o privilégio, uma certa mordomia nesse particular, como todos sabem, mas também é certo, e isso o direito comparado revela, que nós temos aqui um debate em termos quantitativos e qualitativos sem precedentes e sem paralelos, também no universo do direito comparado. E a pergunta que naturalmente fluiu e acabou desembocando nessa audiência pública é qual é o papel que o Poder Judiciário pode, especialmente deve, cumprir e ao Supremo Tribunal Federal como gestor e coordenador dessa política nacional, se simbrando chamar de uma suposta ou quem sabe possível judicialização do direito à saúde. que nós temos, na verdade, um local de encontro e a preocupação geral apresentada aqui por todos os expositores foi, no fundo, a propulsão comum com a melhor efetividade do direito à saúde para todos aqui no Brasil. Nesse aspecto, cada um aqui, no fundo, está tentando contribuir com o seu loco de observação, com a sua área de atuação de como aperfeiçoar não só o debate, mas a efetividade desse direito. O nosso foco seria, aqui, repisar algumas observações, envelheirar para algumas outras, no sentido de uma possível redefinição de estratégias por parte do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito à saúde. A trajetória, já relembrada aqui pelo professor Flávio Pansieri, de que o Poder Judiciário realmente é apenas na metade da década de 1990, devemos frisar isso, cerca de sete, oito anos após a promulgação da Constituição de Pansieri, é que abandonou a postura mais tímida em relação à judicialização da política e também em relação à própria efetividade do direito à saúde. Na verdade, até então, a posição dominante era, inclusive no STJ, de que o direito à saúde era norma programática e, portanto, não tinha aplicabilidade alguma, a não ser na medida da lei que o concretizasse. E lembro aqui os antecedentes, os precedentes da corte, sobre a distrofia muscular, a doença de Duchenne e o fornecimento de medicamentos especiais. Ambos também já deixando em TV uma série de críticas, dificuldades que vieram se confirmar posteriormente, mas também ambos já apontando para métodos de decisão importantes e alternativas decisoras nesse processo. Hoje mesmo, adeptos da judicialização reconhecem, eu pessoalmente sou um adepto da judicialização, todos sabem quem acompanha a professora acadêmica, reconhecem que é necessário superar a era dos extremos, rejeitar tanto a rejeição da mera programaticidade necessária, quanto também rejeitar e controlar o famoso pediu-levou, não importa quem pediu, o que pediu, as consequências da decisão. A busca, portanto, é de uma conciliação entre a dimensão subjetiva, individual e coletiva do direito à saúde e a dimensão objetiva da saúde como dever da sociedade e do Estado e de como o judiciário e a judicialização devem ser sensíveis a ambas as dimensões. Eu gostaria de relembrar aqui também um precedente citado pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que no início da sessão, que é a suspensão liminar 2.8, dígito 7 e similares, onde o Supremo afirmou essa dupla dimensão individual e coletiva do direito à saúde, não abandonando nenhuma delas. Vejamos agora algumas das questões pontualmente selecionadas aqui, que me parece que podem merecer alguma contribuição. O efeito discriminatório e ou anti-isonômico da intervenção judicial tem sido reiteradamente tematizado, e são vários ângulos. Por si, isso é um vasto campo problemático e é conectado com outras tantas discussões. Alguns argumentos correntes. Se exclui quem não aciona o poder judiciário, seja por falta de conhecimento, seja por falta de instrumentalização, falta de defensoria pública implantada em vários Estados, falta de defensores e assim por diante. A judicialização beneficia os mais abastados e os mais espertos. O famoso efeito carona, referido pela doutrina, o free rider effect, de que se obtém pela justiça aquilo que não se obteria pelo SUS. Atender via judicial, foi tematizado aqui, prejudica necessariamente outros. O exemplo clássico do médico, então, é obrigado a atender alguém por decisão liminar e excluir alguém por atendimento. Havia outros argumentos que são os mais usuais. E as alternativas em relação a isso? Algumas também já tematizadas. Seria proscrever as demandas individuais ou priorizar com as coletivas e preventivas? Seria somente atender na justiça, como cliente do judiciário, os que têm prescrição de mérito do SUS ou ligado ao sistema do SUS? Também já tematizado. Seria o esgotamento da via administrativa, que alguns já propuseram, já até decisões nesse sentido? Me parece que a pergunta preliminar aqui, a que tem que se fazer em relação a todas as questões, é outra. É o poder judiciário o causador principal dessa discriminação, desse efeito antisonômico? Essa é a pergunta. A resposta me parece que é um sim, mas em parte. Mas seguramente não um sim em toda a sua integralidade. A Constituição Federal, como bem foi lembrado pelo ministro da União, assegura igual acesso aos bens e serviços disponíveis. Isso também lembra a decisão dessa corte, o próprio ministro Gilmar Mendes, afirmando, e também lembrar o professor Flávio Pancieri, de que na verdade a maior parte de hipóteses que dizem respeito à ditação no Brasil se trata de negação de serviços já disponibilizados, já previstos em lei e já previstos protocolos do sistema da saúde. Me parece que a exclusão que se dá aqui na primeira linha não é causada pelo poder judiciário. O poder judiciário é chamado a corrigir uma exclusão em relação àquelas serviços que já estão sendo disponibilizados e não são disponibilizados a todos. Embora haja os caroneiros e o efeito perverso em alguns casos de decisões judiciais, o que é indiscutível, é evidente que essas distorções ocorrem, às vezes por falta de cuidado em algumas decisões isoladas, essa discricionalidade até nem ocorre no sistema público de saúde. Nós temos exemplos, até mesmo no nosso Rio Grande do Sul, onde simplesmente se interrompeu o fornecimento de medicamentos para a pessoa arterial, dizendo que se fornecia uma cada dois dias, quando a função médica do próprio Médico-Sul era que tinha que se fornecer todo dia. Então, me parece que há uma dupla e se via simulatória. O que me preocupa aqui é a dupla exclusão. É a exclusão de quem não recebe nem o medicamento que o protocolo ali impõe o fornecimento e a dupla exclusão de que essa pessoa não poderia, então, buscar o poder judiciário, seja por via coletiva, seja por via individual. É dupla exclusão do sistema. Ou seja, temos que nos conformar a sermos atendidos na medida de se formando resistentes e não sermos atendidos ainda que a lei, os protocolos, impõem esse atendimento. Me parece que essa discussão, portanto, demanda um aprofundamento maior e não a simplificação que, às vezes, é promovida seja de que lado nós possamos estar. O direito à saúde não é o direito de igual acesso à falta, ainda que parcial, de bens e serviços essenciais em matéria de saúde, ainda que disponibilizados pela legislação permanente, existente, perdão. Outro aspecto, também tem matizado em alguns artigos recentes, é se a saúde é direito dos pobres. Apenas os pobres poderiam litigar em juízo a estudos, por exemplo, mostrando que boa parte das ações são financiadas não pela defensiva pública, mas por ONGs ou mesmo por advogados particulares. O argumento, segundo alguns que se reflou disso, é que o direito à saúde está beneficiando uma elite brasileira e não a cidadania, não os pobres. O que também é uma perversão na perspectiva adotada. Primeiro, porque não há defensoria pública sequer instalada de forma eficiente em alguns estados que deveria existir, mas não há. Segundo, porque nós sabemos que consultar um médico que não é do SUS, bem lembrado pelo Jornal da República, não significa que a pessoa não tenha tentado esperar alguns meses na fila do atendimento do SUS para ter a prescrição. E sabe-se que pagar uma consulta de um médico é muito mais em conta e é onde a pessoa consegue os recursos do que depois conseguir o medicamento correspondente. Então, essas questões não esgotam nenhuma das perspectivas, apenas mostram que o argumento não pode ser tão simplificado em termos de exclusão do acesso à justiça. E o pré-esgotamento da via administrativa, esse então é catastrofal. É de que as pessoas fiquem meses esperando na fila para conseguir uma prescrição, mais alguns meses esperando pelo medicamento, pelo serviço, muitas vezes com a fratura consolidada que depois tem que ser novamente quebrado o braço, casos que são corriqueiros no atendimento do sistema do SUS, que é perfeito, que funciona maravilhoso, que é um sistema que nós estamos até vendendo para os Estados Unidos, que há ofertas, nós estamos oferecendo o SUS como solução para os Estados Unidos, mas é evidente que o SUS é um sistema que pode funcionar muito bem, mas também não é perfeito. E é claro que esgotar a via administrativa significa realmente esgotar a pessoa a ponto de acessar o sistema judiciário e de corrigir a situação de base. E se o juiz coloca e tira do leito, isso até pode acontecer, sabemos disso, já tivemos casos concretos em todos os estados da federação. O problema é quem decide com quais critérios. A própria decisão de tirar alguém do leito é antecedir por decisões de médicos, de hospitais, às vezes com capacidade ociosa, que não atendem pessoas do SUS, é um outro problema de coordenação importante que nós temos, e que vai resultando em nossa utilização de leitos para quem precisa. E não necessariamente se comprova em cada caso que a decisão judicial implica, seja um desequilíbrio orçamentário, seja na exclusão do atendimento posterior de alguém em função daquele que foi atendido naquele momento. Isso tudo leva a uma questão central e também dialoga com a questão do custo dos direitos à reserva possível, tanto lembrada aqui. O ministro Gilmar também já lembrou em decisão recente que existe um dever constitucional de investir recursos e até mesmo limites e pisos que devem ser investidos na área da saúde. Há estudos hoje atuais comprovando categoricamente que a União não gasta em nenhuma rubrica orçamentária aquilo que foi disponibilizado para o orçamento, inclusive na área da saúde. Há provas cabais de estados e municípios que não investem aquilo que foi imposto no direito à saúde. Alegar a reserva possível nessa circunstância é uma alegação vazia. Lembra que um precedente tribunal constitucional da Colômbia, interessantíssimo, que envolvia a não-jeitação no direito à moradia, há outros casos também no direito à saúde, onde a redução de verba orçamentária, por lei, para o ano seguinte em relação ao acesso à moradia básica para os cidadãos, foi sim considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional da Colômbia, alegando que o Estado, embora tenha uma alegação razoável de que esses recursos indispensáveis para investir em outro setor, nesse aspecto foi o principal causador da má gestão e da falta de recursos. E que isso não poderia ser de alegação eficiente em cada caso, a não ser que realmente comprovar o desequilíbrio e o manifesto do sistema orçamentário. E nós sabemos também que isso não é falta de vontade dos gestores, como foi bem lembrado. Nós sabemos também que os gestores, concretamente falando, trabalham com as dificuldades imensas nesse patamar. Então, não é isso que está em questão, boa ou má vontade de gestores, ou de juízes, ou de políticos. Mas está em questão que realmente quais são os efeitos criminatórios perversos em uma ação judicial. O ônus da demonstração, o ônus da prova da falta de recursos é do poder público. O ônus da necessidade do pedido é do particular. Em termos de perspectivas, vou encaminhando para a parte final, temos evidentemente aqui a necessidade de reforma do sistema orçamentário, que não é o judiciário que vai poder promover ativamente. Mas o controle judicial e também preventivo do orçamento, como um todo, da sua execução, é um controle que o judiciário pode fazer, mas também é necessário que quem o provoca invista mais intensamente nessa perspectiva. Assim como o controle das informações sobre a execução do orçamento, que também alguns autores já têm tematizado muito bem no direito brasileiro, são medidas que podem ser aperfeiçoadas e podem levar a uma melhor coordenação do sistema como um todo. E minimização inclusive dos efeitos individuais. Apenas a questão do direito individual à saúde, que alguns pretendem excluídas do patamar judicial, me lembra uma decisão aqui em homenagem também aos colegas que eu já tive, que estavam presentes, o TRF do Rio Grande do Sul, onde se baixou em diligência um determinado processo e o TRF disse, não posso julgar uma demanda, no sentido de verificar se realmente no caso concreto houve um desserviço à orientação da saúde pela negação do procedimento, ou um bom serviço, sem fazer uma perícia adequada. Isso também me remete a um precedente recente do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, onde também há litigância, só que ela se concentra mais nas vias ordinárias em função da diferença mais rígida entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Ordinário, não é que não se litiga na Alemanha, mas a boa parte como está legislado e passa a ser simplesmente cumprimento da lei para o Tribunal Social. Na Alemanha houve casos recente, exatamente em relação à distrofia muscular da síndrome de Duchenne, reconhecendo a necessidade do Estado pagar um tratamento alternativo, mas que se comprovou eficiente no caso, e não estavam escritos os protocolos do Conselho Nacional para o cidadão que estava pleiteando esse medicamento. Ou seja, nós temos uma perspectiva de que essa porta de abertura para o caso individual não pode ser fechada, ainda que temos que trabalhar de uma forma mais proativa na coordenação geral do sistema e na minimização desses efeitos. Eu teria outras questões para o tematizar, mas vou realmente me encaminhar à parte final. O que se espera do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que a sociedade espera? Isso é difícil adivinhar. Aqui temos uma pluralidade de pessoas. Eu não ouso aqui representar alguém, digamos assim, nessas ponderações. Mas me parece que não é realmente a condução da Política de Saúde nem transformar o Ministério da Saúde do Departamento do Supremo Tribunal Federal. Nem isso que o Supremo está pretendendo fazer. Mas há campos de aperfeiçoamento. Aqui talvez as lições África do Sul, da Corte Constitucional, com decisões, tenham interagido com os demais poderes, cobrando planos e cronogramas de execução, pode ser produtiva. A assessoria técnica, que já foi implantada em alguns estados com alguns exemplos muito positivos, para balizar decisões em caso concreto. E, especialmente, não esvaziar o poder do juiz de, no caso concreto, fazer o devido exame. Mas cobrar do juiz a responsabilidade de não achar que está fazendo justiça em caso individual, mediante uma mera requisição de um paciente que sequer o rosto ele enxergou com uma liminar já pré-impressa, já pronta, no computador, uma petição inicial já pronta da Defensão de Serviço Pública e um parecer do Ministério do Supremo Tribunal já pronta, adequada ao processo, sem sequer fazer um exame mais criterioso, como se saúde fosse direito líquido e certo, e não fosse um direito que deveria ser adequado, às particularidades individuais, ou mesmo de certos grupos da população. Portanto, se o Supremo for avançar com sumas vinculantes, e com decisões vinculantes nessa seara, o que se espera e pode ser produtivo, se tiver em caráter geral e de coordenação, também se espera que o Supremo não feche as portas para o exame responsável do caso, das distinções do caso concreto. Esse diálogo é necessário. E efeitos colaterais que realmente acontecem com alguns abusos e excessos de missões judiciais são efeitos colaterais, como também temos efeitos colaterais da política, do desmando administrativo, são efeitos colaterais que o sistema deve produtivamente minimizar, mas com os quais deve conviver. A solução melhor não é afastar os tribunais do direito à saúde. Essa seria a minha manifestação e agradeço a atenção dos senhores. Professor Ingo Sardet, consulto do ministro Carlos Alberto, ministro de Direito, se teria... Senhor presidente, eu queria pedir licença à vossa excelência para fazer uma observação. Eu ouvi as intervenções que foram feitas, salvo aquelas inaugurais. E entendo que esse sistema de audiência pública tem essa faceta democrática e nós vamos até, em algum momento, chegar à perfeição de abrir a possibilidade dos presentes de fazerem perguntas àqueles que estão participando do debate, o que certamente vai enriquecer. Mas a minha preocupação maior, e eu queria lançar como objeto até de discussão, é com a situação concreta, como foi posta pelo representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, no que diz com os juízes de primeiro grau. Nós estamos nos esquecendo da dramatização que é a demanda que é feita com urgência, imediata, de modo dramático a aquele juiz de primeiro grau que se vê obrigado a tomar uma decisão. E uma decisão que pode acarretar a vida ou a morte. E não existe como, e devem as autoridades imaginar, regular isso de forma absoluta, como se nós pudéssemos fazer um número clausos de medicamento, como se nós pudéssemos determinar que tipo de solução vai ser dada a cada caso concreto que é posto ao julgamento de um juiz. Tanto o eminente representante da Associação dos Magistrados, como agora o professor Ringo, salientaram muito bem, ao meu sentir, que nós devemos examinar, para que o Supremo Tribunal Federal possa adotar, pelo menos em tese, alguma orientação, essa situação concreta. Muitas vezes, em plantão judiciário, na madrugada, os juízes são demandados a tomar uma determinação no que diz respeito à ocupação de CTI, considerando que é incapaz qualquer tipo de serviço público de atender a toda a demanda da sociedade, ainda mais em sociedades que apresentam grandes índices de pobreza, grandes índices de dificuldade de acesso aos bens e serviços que permitem ao homem a plena realização da sua natureza na sociedade em que vive. É claro que o sistema como um todo tem gravíssimas distorções, mas nós não podemos corrigir essas distorções, talvez seja essa a reflexão que eu gostaria de deixar, graças à gentileza do senhor presidente, de deixar como reflexão possível, nós não podemos deixar de considerar a realidade concreta da demanda que é feita aos juízes de primeiro grau. É muito fácil nós teorizarmos, mas é muito fácil mesmo. O difícil é pôr, naquele momento, naquela situação, que decisão tomar diante da gravidade do caso que se apresenta. E muitas vezes não há sequer tempo para a realização de qualquer perícia ou de qualquer cuidado maior. Quantas vezes um juiz, na madrugada, se vê diante de um laudo médico reconhecido com todos os critérios de avaliação, obrigado a tomar uma decisão de internação. E quantas vezes esses juízes, com bom senso e com equilíbrio, determinam essa internação, mas submetem, por exemplo, no caso de internação em CTI, ao chefe do CTI, para que ele tenha de fazer, quem sabe, muitas vezes, uma escolha de Sofia. É um critério que nós temos de ter presente, ao invés de tomarmos decisões exabrupto, que podem significar uma coação irresistível àquele que tem de prestar a jurisdição. Em alguns estados, e no estado do Rio de Janeiro, creio que isso está acontecendo, os juízes de fazenda pública têm feito reuniões permanentes com as autoridades de saúde do estado, de modo a estabelecer um critério razoável de atendimento, mesmo que muitas vezes a medicação a ser utilizada não seja incluída naquela lista de disponibilidade do estado. E, por último, saber também que, em termos médicos, não há nenhum padrão possível, porque, muitas vezes, a questão iatrogênica pode levar a um resultado desastroso. Mas, de todos os modos, é preciso resguardar permanentemente a situação e a natureza da função juridicional, particularmente daqueles extraordinários juízes de primeiro grau, que, ao longo de todo este Brasil, cumprem o seu dever, muitas vezes com enormes dificuldades. Mas eu estou absolutamente convencido e termino invocando o ensinamento de Padre Lebré. O homem se torna mais fazendo com o que o mundo seja mais e combatendo sem tréguas para o impedir de ser menos. Esta, talvez, seja a grande bandeira e o grande lema da justiça no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, os senhores perceberam que estava faltando alguém na audiência pública, que era o ministro Carlos Alberto Direito, não só pelo seu saber jurídico, mas também pelos seus conhecimentos também na área de saúde, de saúde pública. Mas, me gostaria, os senhores perceberam todos as manifestações extremamente cuidadosas de todos os participantes, do Antônio Fernando Barros da Silva e Sousa, do Dr. José Antônio Dias Toffoli, do Dr. Leonardo Lorematan, Dr. Alberto Beltrame, do Dr. Flávio Pansieri e Dr. Marcos Salles e do professor Ingo Sallet. Todos trazendo abordagens extremamente importantes sobre um tema assás, difícil, como todos não se cansaram de destacar. Eu gostaria de dizer aos senhores que esta audiência pública que nós concebemos de realizar é também uma atitude de humildade do Poder Judiciário, reconhecendo a dificuldade que existe na tomada de soluções. Nós vimos que não há fórmulas miríficas aqui, infelizmente, e que é preciso que nós trabalhemos com processos devidos de racionalização e é esse o esforço que se está a realizar. Também ficou demonstrado, eu acho que a partir das várias abordagens mais destacadas, especialmente na fala do professor Ingo Sallet, que esses casos de omissão de serviços, de falha do serviço ou falha do sistema, comentou na sua implementação, não podem ser resolvidos apenas com uma ação ou ação isolada de um único ente, eventualmente do Judiciário, que isso exige um modelo de consertação. Daí a necessidade de que nós tenhamos esse diálogo. Nisso, o Carlos Alberto Direito demonstrou bem já a existência, e também foi citado pelo Dr. Beltrame, a existência de diálogos institucionais, de concepção de serviços integrados para que haja soluções, pelo menos para aqueles casos suscetíveis de uma padronização, evitando as decisões solipsistas. Mas, de qualquer forma, embora seja o nosso desejo, é muito difícil, em todos os casos, abandonar ou fazer com que deixe de existir essa situação de isolamento, esse drama com o qual, muitas vezes, o juiz convive, que é o encontro dele consigo mesmo. Quer dizer, o que fazer diante dessas perguntas dramáticas que aqui foram colocadas. Eu gostaria de fazer ainda duas considerações. Estão aqui pessoas do Parlamento, ou que têm vivência no Parlamento, especialmente o deputado Dacísio Peronde, que é militante antigo da Causa da Saúde, da Comissão de Saúde. Deputado Osmar Terra, hoje secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Sabem, os senhores, que não há nenhuma pretensão de o Judiciário usurpar as devidas competências do Congresso Nacional. Antes, isso é um chamamento a um diálogo institucional responsável, como ficou demonstrado aqui. Mais uma vez, gostaria de ressaltar o nosso apreço profundo pelo Congresso Nacional e a importância do Congresso Nacional para a democracia brasileira. Mas nós sabemos também que é a boa qualidade da prestação dos serviços públicos aos cidadãos que caracteriza e identifica o Estado democrático e social de direito. O desenvolvimento de um país está diretamente relacionado à qualidade de vida de todos os indivíduos proporcionada pelo acesso direto e restrito a bens essenciais, como a saúde, a educação, transporte público, saneamento básico, cultura, habitação, esporte, segurança pública. Democracia social, claro, depende da qualidade dos serviços gerais prestados. Se o Estado e a sociedade, porque, obviamente, isso não é uma obrigação exclusivamente do Estado, nós não podemos esquecer que os benefícios que são colocados à disposição e que, muitas vezes, nós, às vezes, até antropomorfizamos o Estado, eles são propiciados a partir dos recursos que são vertidos pela própria sociedade. Lograrem atender as necessidades básicas das pessoas com saúde, educação, transporte e segurança pública, por exemplo, certamente conseguirão romper com o problema crônico de desigualdade, aqui focado, inclusive, na fala do ministro Menezes de Direito. Deve o Estado invidar todos os esforços para superar os condicionamentos fáticos e tornar possível o pleno exercício dos direitos fundamentais, o qual somente será viável por meio da garantia da universalidade e a integralidade da prestação dos serviços públicos essenciais. Concordo que nós não devemos nos esconder ante a fórmula mágica da reserva do financeiramente possível. Muitas vezes nós temos problemas de alocação de recursos, de má aplicação de recursos. Então, muitas vezes, não adianta fazer, como foi demonstrado aqui pelo representante do Ministério da Saúde, Dr. Bertrand, o aumento, simplesmente, das verbas para um dado setor, sem que esses recursos sejam bem aplicados, sejam devidamente aplicados. De modo que todas essas questões, de alguma forma, estão sendo consideradas nessa audiência pública. Com essas considerações e atitude de reflexão para os trabalhos que se desenvolverão nesses próximos dias, declaro encerrada esta sessão de abertura da audiência pública. Muito obrigado, senhores. Acompanhamos aí, portanto, o primeiro dia de trabalho da audiência pública sobre o Sistema Único de Saúde. Depois da...